Capítulo 4 do Senhor e o Inferno, Espíritos Sofredores, Lisbeth, Bordeaux, 13 de fevereiro de 1862. Um Espírito Sofredor, inscreve-se com o nome de Lisbeth. Queria dar-vos algumas informações a respeito da vossa posição, assim como da causa de vossos sofrimentos. Sede humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na aprovação, caridosos para com o pobre, conselador do fraco, sensível a todos os sofrimentos e não sofrereis as torturas do que amargo. Então, de novo, ela dando um bom conselho, dizendo para quem não sofre, você tem que fazer o bem, tem que saber ser humilde de coração e saber ajudar aqueles que necessitam, amparar o fraco, o pobre, ser sensível ao sofrimento dos outros. Ou seja, à medida que você vai desenvolvendo bons sentimentos, chegando no plano espiritual, você vai também estar bem, vai estar desenvolvendo bons sentimentos, vai estar crescendo para o bem. Parecei sentir as falhas decorrentes de contrário procedimento. O arrependimento deve-se-á dar-vos alívio? Então, pelo que ela está falando, ela tomou atitudes contrárias àquilo ali. Portanto, o arrependimento dá alívio para ela? Não. O arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. Então, se apenas você se arrepende e fica sofrendo, não serve para nada. O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus e importa no desejo ardente de uma reparação. Ainda não posso, tanto, infelizmente, recomenda-me às preces de quantos se interessam pelos sofrimentos alheios, porque delas tenho necessidade. Então, primeiro você tem que arrepender, mas para saber que você não deve ir contra as leis de Deus, tomar atitudes que venham, ir contra aqueles princípios que Deus estabelece para nós. Mas, além disso, você precisa de uma reparação. E aí, como ela não tem forças ainda para fazer tudo aquilo ali, tomar consciência da que contrariou as leis divinas, tomar consciência de que ela tem que tomar novas posturas para poder reparar, ela não tem essa força ainda. Então, o que ela pede? A prece de quantos se interessam pelos sofrimentos alheios, porque a prece é o que vai fazer a grande diferença. Inclusive, é importante para os dialogadores conversar com os Espíritos. Os dialogadores, é importante que eles conversem com aqueles Espíritos, que eles conversem mostrando e, na hora de conversar, que eles façam oração por eles. e saber ouvir o que o Espírito tem para dizer, por que ele está ali, qual o tipo de sofrimento que ele tem, para que ele comece, então, a tomar novas posturas, abrir novos caminhos e vir procurar entender-se consigo mesmo para deparar com as realidades transcendentes da vida. Nota. Este ensinamento é uma grande verdade. Às vezes, o sofrimento provoca um brado de arrependimento menos sincero, que não é a expressão de pesar pela prática do mal, visto como, se o Espírito deixasse de sofrer, não duvidaria reencetá-la. Eis por que o arrependimento nem sempre acarreta a imediata libertação do Espírito, predispõindo, porém, para ela, eis tudo. Então, o arrependimento vai te dar uma predisposição para se libertar, uma predisposição para se valorizar intimamente, uma predisposição para alcançar algo diferente. Mas aquele arrependimento não é os benefícios, não vai trazer todos aqueles benefícios que o Espírito está procurando, que é ficar livre do sofrimento. O arrependimento, ele começa a abrir uma porta, uma janelinha, para que ele comece a se refazer intimamente, comece a buscar um novo valor de vida, um novo ideal. É-lhe preciso, além disso, provar a sinceridade e firmeza da resolução por meio de novas provações reparadoras do mal praticado. Então, todo aquele mal que você praticou, você tem que ter uma reencarnação para você reparar. E nem sempre reparar é sofrer no que você fez os outros sofrerem. Às vezes, como a própria lição ali da Elisbete passa, faça bem pelos aqueles que estão sofrendo, faça o bem pelo próximo, procure ajudar os que estão passando por dificuldade. Meditando-se cuidadosamente sobre todos os exemplos que citamos, encontrar-se-á nas palavras dos Espíritos, mesmo dos mais inferiores, profundos ensinamentos, pondo-nos a par dos mais íntimos pormenores da vida espiritual. O homem superficial pode não se ver nesses exemplos mais que pitoriscas narrativas, mas o homem sério e refletido encontrará neles abundante manancial de estudo. E aí vem esse detalhe importante que ele mostra aqui, que a gente tem que ver que mesmo aqueles Espíritos que estão em sofrimento, que não são um Espírito tão felizes, no caso aqui são sofredores, eles têm importante ensinamento para nós. Mas se a pessoa for superficial, não está nem aí para nada, tentar encarar a vida de uma forma bem relapsa, então essa pessoa passará ou vivenciará momentos delicados, achando no mando espiritual também, porque simplesmente acha aquilo ali uma narrativa pitoresca, aqueles romances agradáveis de você criar uma imagem assim muito sedutora, mas simplesmente aquilo ali. Por isso que é importante a gente estudar com sentimentos bons, e estudar lembrando que a gente tem que aprender, que a gente tem que rever nossos atos, rever nossa conduta, e tomar novos rumos para, nesse novo caminho, começarmos a nos aperfeiçoar, a nos melhorar. Farei o que desejais. Podereis dar-me alguns pormenores da vossa última existência corporal? Daí talvez nos advenha um ensinamento útil. Assim, tomareis proveito o arrependimento, proveitoso o arrependimento. O Espírito vacila na resposta, não só desta pergunta, como de algumas das que se seguem. Então, aqui termina o comentário que Kardec faz sobre a comunicação desse Espírito, e aqui começa, então, fazendo a pergunta, ele esclarece que ele vacila na resposta. Como daqui para frente, ele vai vacilar sempre mais da resposta. Tive um nascimento de elevada condição, possuía tudo o que os homens julgam a fonte da felicidade. Rica, tornei-me egoísta. Bela, fui vaidosa, insensível, hipócrata. Nobre, era ambiciosa. Coloquei ao meu poderio os que se me não rolavam aos pés e oprimia ainda mais os que sobre eles se colocavam. Esquecida de que também a cólera do Senhor esmaga cedo ou tarde as mais altivas fontes. Então, riqueza, beleza, vaidade, arrogância, insensibilidade, fez com que ela começasse a subjugar as pessoas e começava a oprimir ainda mais os que sobre eles se colocavam. Então, ela oprimia as pessoas e aqueles que ficavam acima da coisa que ela oprimia, ela tentava oprimir ainda mais. Mas, um dia, vem a cólera do Senhor. Vem aquele momento de introspecção, aquele momento que a pessoa tem que deparar-se consigo mesma, que a pessoa tem que olhar para dentro de si e ver situações que ela precisa de rever-se intimamente. E isso é de fundamental importância para todos nós, isso é de fundamental importância para aquilo que nós precisamos fazer, para aquilo que nós precisamos empreender. Em que época viveste? Há 150 anos, na Prússia. Então, já tinha 150 anos desencarnada, ela ainda estava passando por todo o processo de sofrimento, por vaidade, por arrogância, por deixar de cumprir as leis divinas. Ou seja, sempre que a gente transgride as leis divinas, às vezes, por 10, 20 anos, chega lá na frente, nós vamos sofrer arduamente. Chega lá na frente, nós vamos passar por um processo de sofrimento dos mais difíceis, dos mais complexos, daqueles mais penosos. Desde então, não fizeste progresso algum como espírito? Não. A matéria revoltava-se sempre, e tu não podes avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim, a despeito da separação do corpo. O orgulho agrilhoa-nos a bronzeas cadeias, cujos anéis mais e mais comprimem o mísero que se lhe hipoteca o coração. Então, aquela arrogância toda que ela tinha de achar-se mais do que os outros, de achar que ela podia subjugar, submeter às pessoas, ao seu próprio gosto, à sua própria vantagem, trazia para ela agora sofrimento, angústia e malefícios. À medida que ela ia procurando se melhorar, ela sentia vontade de voltar ao corpo, mas sabia que tinha que pagar, continuava do mesmo jeito. O orgulho hidra de cem cabeças a renovarem-se incessantemente, modulando os silvos empeçonhados que chegam a parecer celeste harmonia. O orgulho, esse demônio multiforme que se amolda a todas as aberrações do espírito, que se oculta em todos os refolhos do coração, que penetra as velas, que absorve e arrasta as trevas da eterna geena. Ó, sim, eterna! A palavra orgulho, hoje, ela tem um sentido etimológico diferente do que é empregado aqui no livro. Hoje, a palavra orgulho se encaixa mais à palavra arrogância, porque o orgulho, eu tenho orgulho disso, então, eu vou procurar se dá melhor fazer da melhor forma possível para que eu engrandeça aquilo que eu quero fazer, aquilo que é a minha função. Agora, arrogância, a pessoa já se acha, já se basta por si mesma, ela não quer fazer nada por se melhorar. É o caso dela. Ela, dentro daquela arrogância toda, ela tinha essa hidra de mil cabeças que aprisionava ela cada vez mais e, por mais que ela se sentia aprisionada, parecia uma celeste harmonia. E também, essa arrogância fazia com que ela, como espírito, passasse por todos um conjunto de aberrações, de sofrimento, para que ela começasse a brotar no refolho do coração pelo menos uma vela de amor e de luz. para tirá-la daquela geena. E para tirá-la da geena, ela precisava de refazer-se emocionalmente. Isso ela não queria, porque ela se apegou gostosamente às coisas que ela fazia. Embora se arrependesse, não tinha força de sair daquele conjunto de ideias por vários motivos. Nota. Provavelmente, o espírito diz não ter feito progresso algum por ser a sua situação sempre penosa, a maneira pela qual descreve o orgulho, ele deplora as consequências, é incontestavelmente um progresso. Certo? Quando encarnado é mesmo logo após a morte, ele não poderia raciocinar assim. Compreende o mal, o que já é alguma coisa. É a coragem e o propósito de o evitar lhe adivirão mais tarde. Então, há uma sequência de fatos, uma sequência de ocorrências que a pessoa precisa aprender, precisa valorizar, precisa colocar nos seus sentimentos, os ideais do bem, do amor, da fraternidade, para que ela possa ser impulsionada. Mas, à medida que ela já compreende que ela errou, compreende que ela era muito arrogante, compreende a inconveniência de tudo isso, já é um grande passo. E aí, falta muito pouco para ela alcançar a perfeição que ela precisa. Deus é muito bom para não condenar seus filhos apenas eternos. Confiai na sua misericórdia. Dizem que isto pode ser, pode ter um termo, mas onde e quando? Há muito que eu procuro e vejo só sofrimento, sempre, sempre, sempre. À medida que mostra que Deus é bom, que não quer condenar as pessoas eternamente, ela diz que ela sempre ouve isso, mas ela só vê sofrimento, só vê sofrimento, sofrimento, porque ela está auto-hipnotizada pela arrogância anterior e muitas das vezes já tem um pouco de remorso que faz ela achar que tem que pagar. Sete. Como viestes hoje aqui? Conduzida por um espírito que me acompanha muitas vezes. Então, ela tinha um protetor espiritual que ela acompanha, ela quer proteger e ele, então, leva a reunião mediúnica. desde quando vê, diz, aí esse espírito? Não há muito tempo. Então, tem um período que ela começa a ver esse espírito que começa a protegê-la, começa a acompanhá-la para passar orientação para ela. E desde quando tem desconsciência das faltas que cometeste? Depois de longa reflexão, ela responde, sim, tem desrazão, foi daí para cá que principalmente precipiei a vê-lo. Então, ela só começa a fazer as reflexões quando ela começa a ver esse espírito. Aí ela começa a refletir sobre os seus erros e seus acertos. Oito. Compreendeis agora a relação existente entre o arrependimento e o auxílio prestado por vosso protetor? Tomai por origem desse apoio e o amor de Deus, cujo fim será o seu perdão e misericórdia infinitos. aí já é uma pergunta a conselho. Uma pergunta seguida de um conselho. Ó, não desejaria que fosse assim. Creio poder prometer no nome aliás sangratíssimo daquele que jamais foi surdo a voz dos filhos aflitos. Aí ela mostra que ela poderia se prometer a Deus, que ela preferia que fosse assim, mas ela teve que reconhecer que foi com a ajuda do Espírito. E aí, gente, é uma coisa muito importante porque muitas das vezes por não acreditarmos que existe Espírito ou dependendo da nossa crença determinadas religiões acham que as pessoas não podem acreditar que existe Espírito e então isso traz consequências para o Espírito depois da morte, para o Espírito depois dessa passagem para o mundo espiritual. Pedir de coração e sereis ouvida. Não posso, tenho medo. Oremos juntos. Ela nos atenderá depois da prece. Ainda estáis aí? Sim, obrigada, não me esqueçais. Então, eles fizeram uma prece junto com ela, por isso a importância do dialogador conversar, ouvir o Espírito, mas também orientá-lo com palavras doces, firmes, mas conscienciosas, palavras que dão consciência. E aí, depois da prece, ela fica mais calma e pede para que ela não seja esquecida nas preces. Vim de inscrever-vos aqui todos os dias. Sim, sim, virei sempre. Então, faz esse convite para que ela venha mais vezes, para participar ali, para poder ver e ouvir as instruções. O Guia do Médio. Nunca esqueçais os ensinos que bebeis no sofrimento dos vossos protegidos e notadamente nas suas causas, visto serem lições que todos aproveitam no sentido de se preservarem dos mesmos perigos e de idênticos castigos. Purificai os corações, sede humildes, amai-vos e ajudai-vos sem esquecer de jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável, na qual podem todos saciar-se à vontade. Todos têm uma lição a nos passar, todos têm um ensinamento a nos passar e todos têm uma condição de ensinamento, de entendimento para que a gente possa começar a compreender a vida, compreender os ensinamentos do Cristo, compreender os caminhos que nos conduzem ao Pai. Todos nós precisamos, então, começar a nos fazer nos valer desses ensinamentos cristãos, desses ensinamentos crísticos, para tornarmos-nos melhores, para tornarmos-nos seres mais condizentes com a justiça divina, seres mais condizentes com o amor divino. Mas, para isso, precisamos começar a purificar nossos corações e lembrar sempre que temos que aprender com aqueles que estão ao nosso redor, principalmente com os que sofrem. fonte de água viva que desaltera e alimenta igualmente, fonte de vida e ventura eterna. Ide a ela, meus amigos, e bebei com fé. Mergulhai nela as vossas vasilhas que sairão de suas ondas pejadas de bênçãos. Advertir vossos irmãos dos perigos em que podem incorrer. Difundir as bênçãos do Senhor que se reproduzem incessantemente. e quanto mais as propagandas, tanto mais se multiplicarão. E aqui, o Guia do Médio vem pedindo para a gente estudar essas mensagens e esclarecer as pessoas dessa fonte dessas mensagens, da importância dessas mensagens, da importância dessas lições. E quanto mais nós difundirmos essas fontes de importância sublime para cada um de nós, nós vamos estar, então, nos construindo, nos fortalecendo para que sejamos realmente mais fortes espiritualmente falando, construindo a nossa fortaleza íntima para não errarmos, para não cairmos em determinados precipícios. Está em vossas mãos a tarefa, porquanto, dizendo aos vossos irmãos, aí estão os perigos, lá os escolhos, vinde conosco a fim de os evitar, imitai-nos a nós que damos o exemplo, assim difundireis as bênçãos do Senhor sobre os que vos ouvirem. Abençoados sejam os vossos esforços. O Senhor ama os corações puros, fazei por merecê-lhe o amor. Santo Paolo. Então, nós temos que começar a entender que nós temos que ajudar, nós temos que nos corrigir, e à medida que a gente se corrige, a gente tem que, deve ter sempre a vontade de convidar os outros para seguir nossos caminhos, mostrando que lá tem o perigo, o perigo de cair em determinadas tentações, o perigo de cair em determinados precipícios mesmos, e que os levarão a sofrer as consequências de seus próprios atos. Para cá, o caminho que nos leva à redenção, que nos leva ao equilíbrio. Portanto, vamos procurar nos evangelizar, vamos procurar estabelecer os padrões do amor em nosso coração, vamos procurar estabelecer os padrões de paz em nossas almas. Que a luz do amor divino esteja sempre nos iluminando os caminhos, nos conduzindo ao Pai eterno de amor e de sabedoria.